Em dezembro de 2001, cerca de 80 pessoas egressas da Assembleia de Deus uniram-se no propósito comum de missões, fundando a Igreja Evangélica Palavra Viva, sob a direção do pastor Paulo Sérgio Rosseto. Ao longo dos anos, muitas foram as vidas alcançadas pela mensagem do Evangelho pregada em toda a cidade de Colorado e região. Tendo como marca registrada a evangelização popular nas casas, ruas e praças da cidade, a Igreja sempre priorizou o investimento em recursos audiovisuais, como folhetos, bíblias e centenas de fitas cassete, CDs e DVDs distribuídos gratuitamente aos pecadores. No início de 2010, cerca de oito anos após a fundação, deu-se início à construção de sua sede própria. Em maio daquele mesmo ano, a Igreja ungia a irmã Marli Pereira como missionária, iniciando o projeto Colorado para Jesus. O trabalho realizado já anteriormente pela irmã foi reconhecido oficialmente e desde então, por meio da contribuição voluntária dos irmãos, ela pôde dedicar-se mais integralmente ao trabalho missionário. Além dos cultos de libertação dirigidos pela missionária todas as quintas-feiras no templo-sede da Igreja, ela também percorre toda a cidade atendendo as pessoas nos lares, atuando principalmente nas áreas de cura e expulsão de demônios. Chora o corpo dela, demônio, em nome de Jesus, você é derrotado. Muitas têm sido as pessoas que encontram nesse trabalho um alento para suas dores e sofrimentos. E os frutos da semente do Evangelho lançada em Colorado têm sido vistos na vida de pessoas que se rendem a Cristo, aceitando-o como o único e suficiente Salvador de suas almas. A Igreja celebra o terceiro aniversário de missões e do Projeto Colorado para Jesus, certa de que muito ainda há que ser feito, que muitos ainda sejam alcançados pelo chamado missionário do Senhor Jesus que diz, Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Ah, permanece assim.